O famoso jogo de seis pontos, metade da temporada já se foi, vai pegar fogo! Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports! Fala galera da EA Sports, estamos em Watford! Está tudo pronto para começar, a bola vai rolar no estádio Vicarage Road! Eu sou Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro! Vai começar mais uma partida válida pela EFL Championship, promessa de bom futebol! É o Watford contra o West Brom! Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol, nada de retranca! Não marcou a falta, deu uma lei da vantagem! Segue o jogo! Perde a bola! Está no campo inimigo! Olha isso, olha o gol! Defesa! Bem, sobre o Watford, fizeram a parte deles, que chance para fazer! Gol! No começo do jogo! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária, e aí ele soltou uma bomba de lá mesmo! Linda finalização de meia distância! Recomeça o jogo, o Watford morreu a jogada e olha que eu já estava de pé! Corredor livre na lateral! Vem da batida para o gol! Ele derrubou se aproximando da área! É agora! Olha o gol! Defende o goleiro! Tentativo de cobrança curta! Mete o goleiro! Canteio! Bola direto! Viaja para a área! Tentou afastar o cruzamento! Não deu! Segue o lance! Corta a defesa na área! Soa o apito! Pela última vez na primeira etapa! Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou! Apito ao árbitro! Começa a etapa complementar! A posse volta para eles! Olha a bola enfiada! Vai bem o goleiro! Defende! Noição! Jogo parado! Um desarme na defesa sem falta! Atenção! Tem chance de contra-ataque! Busca o espaço! Esse é o gol-aporte! Tocando a bola de bem-pé! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para dois gols! Estão jogando para matar o jogo! Saiu o gol! E foi uma pancada! Olha como a bola estufa as redes! Sem chance de defesa! O relógio marca 25 minutos da segunda etapa! EA Sports informa! 2 a 0 no placar! Linda bola enfiada! Tocou! É gol! Gol! Vai virar um pandemônio! A diferença cai para um gol! Gol! Que bola enfiada! É praticamente meio gol! Aí ficou fácil! Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou! De olho no placar! Dois! Gol balimpo para acabar com a festa! Vai fazer! Para matar! Gol! Para liquidar o jogo! Falta pouco para acabar! A vantagem vai para dois gols! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido! E a finalização não saiu cruzada! Foi mais curta! Ali no canto próximo! E acabou entrando! Gol! 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 Fim de jogo! Três pontos na conta diante da galera! Essa vitória por dois gols hoje foi a recompensa pelo que eles apresentaram em campo! Eu gostei da atuação do time! E feia para demais! A mean字毛 foi at warto peras das avaliação. Ok. Mel cùng insider! Toc Sco Outers Toc Sco Outers Via de tên! Via de vila! Toc Rem socco! Toc Scoi! Ez verificente daosos fer kosда specification! Sou cátente da Amanda número 100 ल graduando de preta置! PassHS, Tocco! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.